Como tratar fissura anal sem cirurgia? Se você sofre com uma fissura, deve estar se perguntando exatamente isso. Vamos começar entendendo o que é uma fissura. A fissura é um corte, esse corte aqui, que vem desde a entrada do ânus até o lado de fora. Costuma ser muito doloroso e ter sangramento. Diagnosticada a fissura, a cirurgia é a última opção de tratamento. Eu costumo dizer que o tratamento da fissura anal, ele passa por uma escada de tratamento. A gente vai progredindo e a última etapa, que nos dias de hoje raramente tem acontecido, felizmente, a indicação vai ser cirúrgica. O tratamento da fissura se baseia em duas situações muito importantes. A primeira, a qualidade da evacuação. Você precisa ter uma evacuação de calibre e consistência adequadas para a gente conseguir cicatrizar aquela ferida. E a outra é o relaxamento da musculatura. O relaxamento da musculatura pode acontecer de três formas. Pomada com relaxante muscular, uma pomada manipulada, toxina botulínica ou cirúrgico. Cirúrgico por uma técnica que se chama esfincterotomia, que é o corte da musculatura. Desde o advento da toxina botulínica, a gente tem indicado cada vez menos essa técnica, porque ela causa um dano definitivo à musculatura. E não é isso que a gente deseja, porque a pessoa que hoje, aos 30 anos, tem um músculo forte, quando tiver 70, pode não ter esse músculo mais tão forte assim e acabar tendo incontinência fecal. O que é isso? Escape de fezes e gases. Uma complicação que a gente vai encontrar só muitos anos depois, mas que é uma complicação bastante difícil da gente resolver. Então, a cirurgia realmente é uma das últimas opções de tratamento. A gente começa tentando pomada e toxina botulínica, associa a laser terapia ou laser de CO2 no consultório para tentar a cicatrização daquela ferida. Conhecida como a tríade da fissura, plicoma, papila e fissura. Nessas situações em que a gente encontra plicoma e papila, muitas vezes é necessária, sim, a retirada da papila e do plicoma para a cicatrização ideal da fissura. E isso não deixa de ser um procedimento cirúrgico, mas que algumas vezes é possível de ser realizado no consultório com laser de CO2. Ainda que esse procedimento seja cirúrgico, ele é diferente da esfíncterotomia, que é a técnica padrão ouro, porque ainda é a técnica recomendada, mas que desde o advento da toxina a gente tem utilizado cada vez menos. Se você tem uma fissura, é importante você, durante o seu tratamento, ter disponível todas essas tecnologias para evitar essa esfíncterotomia sem que as outras técnicas tenham sido tentadas anteriormente, para evitar um dano definitivo à musculatura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ativar as notificações, me seguir por aqui e lá pelo Instagram, arroba doutora Clarice Casale, onde eu trago bastante informação sobre as questões proctológicas. Conte a atenção.